Aí hoje, a Secretaria de Planejamento do governo Temer, ele disse que, olha, nós vamos ter que reduzir 10 reais do salário mínimo de quem ganha o salário mínimo mínimo mesmo, 900 paus. Vamos tirar 10 reais para economizar 300 milhões para o Brasil que está quebrado. Isso é uma calamidade, um tapa na cara da sociedade. Se isso é feito em qualquer país, o povo saia na rua e quebrava tudo e tinha revolução. Vão tirar 10 reais do salário mínimo e a própria Secretaria de Planejamento do governo Temer reconhece que, para o cara viver com o mínimo de dignidade, quatro pessoas de uma família, o salário mínimo teria que ser o máximo que eles pagam, tirando alguns barajás, de 3.700 paus. Vão tirar 10 reais do salário mínimo. Isso é o fim do mundo. Falo em reforma de previdência, reforma do trabalho, tem 513 deputados em Brasília. Os 513 deputados em Brasília custam aos cofres públicos 1 bilhão e 200 bilhões de reais por ano. Se você tirar a metade, que eu já acho muito pouco, 100 parlamentares lá em Brasília estava bom, para que 513 deputados para roubar, meter a mão ou então prevaricar e os outros que são bons defenderem esses caras? Se você tirasse a metade, você economizaria quase meio bilhão de reais, 200 a mais que os 300 dos 10 reais que vão tirar do trabalhador. É justo tirar mais 10 reais do salário mínimo? Esses caras estão brincando com o Brasil. Esses políticos estão gozando a cara do brasileiro. Eles acham que o brasileiro é cordeirinho porque não conhece a nossa história. A nossa história teve sangue que rolou pra caramba por gente que lutou pela liberdade a vida inteira desde o Império. Entendeu? Então, fiquem mexendo com a boiada, que quando a boiada estourar em cima de vocês, eu vou adorar ver um monte de bandido eleito sendo pisoteado pelo povo, porque não dá mais para aguentar essa situação. mexendo o salário mínimo do trabalhador, isso é um tapa na cara da sociedade. Vocês deviam ter um mínimo de vergonha na cara. Mínimo de vergonha. Nem vergonha na cara esses políticos têm mais. Perderam todos os limites da vergonha na cara que deveriam ter. O salário mínimo já é uma porcaria. Eu queria falar um palavrão, porque eu queria mesmo. Ainda vão tirar 10 reais. E mexe na Previdência. E mexe no trabalho, na reforma trabalhista. Por que não fizeram uma reforma política para enxugar esse Estado que tem uma dívida pública simplesmente impagável? Não é? Porque esses políticos com seus aspones, esses ministros que usam jatinho gastando dinheiro do povo brasileiro, essa roubalheira desgraçada que tem nos Estados e no governo central, esses bandidos que nós elegemos, deixaram o Brasil quebrado e agora vão tirar 10 reais de cada trabalhador no salário mínimo? Vocês deveriam ser executados em praça pública. Devia ter pelotão de fuzilamento, pegar o político ladrão, fazer que nem faz na China. Nem dá julgamento rápido, o cara sentado lá e atira na nuca dele, a família paga a bala. Seus ladrões vão mexer no salário mínimo agora. Então, vamos lá.